e aí e aí no nariz tá doido falar que ele trabalha com imagem mas tá bonito tá lindo tá ridículo ridículo fala galera eu sou a galera tá começando mais um vídeo nesse canal e gente mano é o seguinte é no vídeo de hoje mano ó como vocês podem ver já tô na rua velho daquele jeito e mano é o seguinte a gente já tá voltando para casa aqui agora que a gente foi ali comprar um negocinho que já já vou falar para vocês beleza pode falar é surpresa é surpresa gente então é isso antes de eu ir mostrar tudo certo para você e já vai deixando o like aparecendo o joinha se inscreve no canal também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo beleza daquele jeito e é isso mano agora a gente vai entrar aqui fala aí lá vamos ver se a mais a eu seguro eu seguro vamos ver se ela já pode vai ó lá de nada ela não tem nem dito ela tem nem digital e aí 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 a gente pegou um negóciozinho daquele jeito né é bem topzinha bem topzera e mano é o seguinte tá muito calor ultimamente está muito calor e eu tô de blusa né mas graças a Deus é assim que a gente gosta é sim é assim que a gente gosta e o meu pai não ele ultimamente não tá deixando a gente entrar fala aí na piscina vamos começar a dar e aí e aí e aí e aí e aí e aí no dia que a gente podia aí a piscina tava fechada e aí e aí e aí e hoje aí a gente que tá aberta a gente tá o quê gravando gravando então é isso tem surpresinha tem surpresinha tem surpresinha então fiquem nesse vídeo e depois eu volto rapaziada então manda o seguinte chamei a Laysa aqui porque é o seguinte fala aí Laysa a gente fala pra cá da gente né e ó uma observação básica meu pai já sabe da trollagem porque mano essa surpresa que a gente tava falando no começo do vídeo é uma surpresa aqui ó ó e aí vocês perguntam o que é isso o piscina falso eu estraguei o filme da Laysa falso e tipo assim a gente vai trocar minha mãe porque velho a gente o tio sabe já eu vou chegar eu vou colocar esse curso no nariz a gente vai tentar usar os dois não sei é não sei mas eu vou colocar um aqui tá ligado e aí tipo eu vou chegar eu vou chegar o filme mano olha a gente eu coloquei um piscina os e aí mano eu quero ver a reação da minha mãe eu vou falar meu pai deixou mano e aí eu só quero ver a reação da minha mãe porque mano é o seguinte já tem uma história com esses dois brincos com meu pai que ela já cobrava no começo agora não liga mais e aí mano quando a gente vai acontecer é quando a gente tiver uma oportunidade acontece a história do brinco a gente foi bom da história fazer tudo agora tem que não vai ver já vamos testar aí vamos ver se eu vai para ela para ninguém a hoje é a gente olha ela vai ver não é não é não então não pode para cima a gente vai tentar dar um jeito aqui assim e vamos pegar a reação da então vamos lá para lá vamos lá vamos embora oi tia vai mais táxi chefe toda boda E aí a gente pegou o negócio, pegou o negócio, nossa, nem eu entendi o que eu disse. Que? Vai? Chegou o computador. Foi? Foi? Foi. Vem. Vem aqui. Chegou. Coloquei já. Colocou já? Ficou da hora, né? Eu amei, né? Eu gostei, um touro. Fiquei parecendo um touro, né mãe? Como é que é? É, ficou legal. Ficou da hora, né pai? Meu pai te deixou. Ficou muito bom. Ficou legal, né mãe? Eu gostei. O que foi? Você não curtiu, não? Eu... Eu curti. Aê! Ficou muito nervada. Ficou bem bacana mesmo. Fazer umas biscoitadas com isso aqui. Deixa eu fazer. Nossa, vai escolar. Por quê? Top. Que palhaçada é essa aí? Pirse no nariz, tá doido? Falar que isso daqui não ficou da hora? Não, ele que pediu. Você sai pra levar o moleque pra milênio. Volta com o nariz do moleque furado. O moleque, você saiu primeira vez com... Pra furar uma orelha, voltou com duas orelhas furadas. O moleque já usa uns puta de uns brincão desse tamanho. Ainda me põe um pierce ridículo aí na frente. Se você não sabe que ele trabalha com imagem. Acho mais que tá bonito, pô. Tá, tá lindo. Tá ridículo. Ridículo. E sem perdição, porque eu sempre falei que eu não... Que pierce assim no nariz, eu não gosto. Ele trabalha com a imagem dele, fica ridículo. Já os brincos, já usa uns brincão desse tamanho, já. E tá achando que tá lindo isso aí? É, ele tá se achando ali, só... Não, mas quem pediu foi ele, mãe. Vai lá. Gente, eu não quero me estressar. Se eu começar a me estressar aqui, tá ridículo. Tá ridículo. Ficou mó bom, tia. Não, mas eu não tô dizendo que eu acho ridículo o homem de pierce no nariz. Eu não tenho nada contra com os outros de fora que usa. Mas o homem que eu digo que são meus, que eu que tenho que cuidar, que é filho e marido, eu acho isso ridículo. Eu vou pôr, então. Mas o homem também. Mas o homem também, porque eu fiquei gatão. Parece um emo. Um emo. Nossa, tá horrível. Aqueles caras que dançam break. É, amor, os caras que dançam break. Break. É, break. Vai, sai, sai. Eu não quero falar pra vocês, mãe. Não, você vai se virar agora com as coisas. Então fala aí, pai. Não fala mais nada. Fala aí, pai. Vai lá, seu drama. Vai lá, vai lá. Oxi, amor. Oxi, amor. Não, tia. Tipo, assim, é só pra... É só pra... É só pra... É só pra... Porque não é a primeira vez. É só pra brincar, amor. É só pra brincar, tia. Ah, morra, né? Porque da outra vez o cara sai... É uma trollagem. Oxi. Oxi. Amorosa. Oxi. Oxi. Então é só pra curar um ao lado e pegar com duas orelhas apuradas. Olha, qual o tamanho dos brinquedos que o moleque já usa na orelha? Tudo bem, é como se eu... Não é o estilo. Agora me põe um bagui... Parecendo um boi aqui na frente. Mas é um boizinho. Ai, não é um daninho. É um boizinho. Boizinho. Ô, você tá daí, ó. Aí aparece o cara. Olha como que chamou a criança de 3 e a cacara. Onde se procurar um boizinho? Um boizinho nada. É um boizinho. Um boizinho. Então, gente, manda um vídeo pra um vídeo daquele jeito. Se vocês gostam de achar isso, não. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Eu não perdoei o vídeo. E é isso, gente. É nóis. Se tu não é meu cabelo aqui, que eu vou dar nada no meu... Meu Deus. E é isso. Tamo junto. Depois que eu vou ficar consertando o dedo. Mas faz de propósito. É isso. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.